Então fala pessoal, aqui é o Pipo de volta com The Last of Us 2 e vamos seguir em frente, ver o que nos espera, a coisa está ficando mais apertada né, então aqui tem uma cela com alguém já morto, há bastante tempo aparentemente, aqui não tem nada, nada também. Qual é a situação aqui? Bem, isso deu mal né. Ela está no Pilar. O Pilar? Vamos lá para o pão. Você não vai perder. Ela provavelmente já morta. Você está morto. Você está morto. Você está morto. Onde você está? Onde você está? Onde você está? Ela está ferrada. Já não consegue nem mais usar as armas. E... E vai ficar se arrastando de um lado para o outro. Aqui eu suponho que não tenha nenhum item, porque o propósito não é esse também né. Vai Fih. Ela estava indo bem esse tempo todo... Ih, cara. Agora o Corocume lá, né? Se os prisioneiros estão conseguindo ter algum progresso ou não. Ah, isso é outra história. Vai aparecer mais alguém aí pra criar problema? Ou será que já encerrou a história? Será que eu tô no final do jogo? Será que não vai ter mais nada? Eu tava pensando a respeito disso, né? Será que o jogo acabou? Será que eu já cheguei no final? Qual é a situação aqui exatamente? Tem um passarinho ali? Quem atuou? Ih, caramba. Mas que merda, hein? Todo mundo morreu já. O Hebe tá ali, né? Fingi que eu não vi. Fingi que eu nem vi o Hebe. Agora eu leve pra onde ele foi, se... se todo mundo foi... Ah, esse aqui é o Leve. Não, esse aqui é a Hebe. Quem é aqui? Ih, o Leve já era? Qual é a situação? O Hebe tá bem fudido, né? Nem parece ela. O que acontece é a gente simplesmente for embora? Ah, não pode passar por aqui, né? Ok. E aí? Como é que ela perdeu tanta massa, uns claros, tão rápido? E aí? Abbey. Eu tenho você. Eu tenho você. They're both this way. E aí a gente pode passar por aqui, né? Ops. Vamos lá. Força, força, força. Agora considerando O tipo do Instinto da Abbey Será que ela vai tentar Matar a Ellie? Eu tô me perguntando aqui Se existe um final alternativo Em que as duas não se enfrentam Que alguma coisa Similar acontece Alguma coisa próxima Disso acontece mito Beleza Ela vai E aí? Não! Não! Ah, por que? Qual a necessidade? Ah, mas ele é uma mala sem alça. Não vou fazer isso. Não! Eu não vou lutar. Sim, você vai. Porra! Mala sem alça. Né? Foda-se. Deixa ela morrer primeiro. Jota. L, idiota. L, idiota... L, idiota. L, idiota. L, idiota. L, idiota. L, idiota. Ele é uma idiota mesmo. L, idiota. L, idiota. L, idiota. Esse é um injustiço tão grande Não! 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 Não, 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 não! Não, 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 não! Não, 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 não! Não, 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 não! Não, 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 não! Não, 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 não! 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 Não, 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 não! Não, 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 não Amém. Agora ela vai voltar pra casa. Cadê Dina? Dina vai ficar tranquila com ela tendo voltado. Não vai ficar com raiva. O que vai acontecer? Dina foi embora. Também quem mandou esse idiota? Ninguém mandou esse idiota. Esse meteu em meia. Cadê o violão? Dina levou o violão, sabe? Deixou nada? Deixou bilhete nem nada? O Dina limpou a casa mesmo, né? Pegou tudo e foi embora. Será que ela voltou lá pra Jackson? Qualquer coisa assim. Bom, as coisas da L estão ali. Tem o disco. E aparentemente é tudo que eu posso interagir. O violão tá aí, mas você não pode mais tocar. É um cara extra. Porque eu posso interagir em meu caso. Para que eu possa interagir para... ... ... ... ... Amém. 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 What are you drinking? Coffee. Where'd you get that? Those people that came through last week. Oh. A little embarrassed as to what I had to trade to get it, but... It's not bad. I had Seth under control. Yeah, I know. And you need to stop harassing Jesse about my patrols. Okay. Okay. Oh. Dina. Is she your girlfriend? No. No. She... that was just one kiss. It doesn't mean anything. She just... I don't know why she did that. But you do like her. I'm so stupid. I have no idea what that girl's intentions are, but... But I do know that she would be lucky to have you. You're such an asshole. I'm not trying to... I was supposed to die in that hospital. My life would have fucking... mattered. But you took that from me. I don't... If somehow the Lord gave me a second chance at that moment... I would do it... all over again. I don't think I can ever forgive you for that. But... I would like to try... I'd like that. Okay. I'll see you around. Yeah. I don't think I'd like this magic thing. If you don't think I'd love to... I don't think it will be a pleasure. I think I'd be there. But it's not the way every time I forget. It's not the thing I want to go off to. And I'm the Hoffman... I think... But if you don't know where I can... You just ask me... I don't know where I'm good at that. I don't have to know what I do. Amém. Amém. Então, com isso, a gente... Imagina que ela vai... voltar a procurar a Dina. Troféu conquistado que eu tive que fazer. Bom, enfim... Terminamos o jogo, então. Então, eu vou ficando por aqui. Até mais. Tchau. 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 Tchau.